Aê, 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 chegou o grande momento Chama Geraldo Boss pra rolar a putaria Chama, chama Geraldo Boss pra rolar a putaria E se solta a menininha Esse é o barulho do meu saco batendo no teu bumbum Balança o peitinho e faz dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Chegou o grande momento Chama Geraldo Boss pra rolar a putaria Chama, chama Geraldo Boss pra rolar a putaria Se se solta a menininha Esse é o barulho do meu saco Badendo no teu bubão Balança o peitinho faz Dou 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho